Olá! Metade dos postos de trabalho ocupados por profissionais da cultura e da economia criativa deixaram de existir no ano passado, conforme dados da PNAD Contínua. Foi a implementação da Lei Aldir Blanc, de socorro ao setor na pandemia, que possibilitou a recuperação de partes destes postos, a sobrevivência destes trabalhadores e também o fortalecimento da arte e da cultura no país. Na entrevista central, o crítico de cinema Luís Anin fala sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor de audiovisual no Brasil, que, em sua opinião, vive um abandono do governo federal. Esses e outros assuntos você acompanha agora. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está começando. Central do Brasil Para 44% da população brasileira, Jair Bolsonaro é o maior responsável pela crise sanitária vivida hoje no país. Os dados são de uma pesquisa do Poder Data, publicada na última semana. Com o Dia Mundial da Saúde, que ocorre no 7 de abril, movimentos populares e organizações promovem uma semana de luta em defesa do SUS e da vacinação. Quem fala mais sobre isso é o integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, Alisson Sampaio. Embarque imediato Eu tenho um recado para quem defende uma saúde pública e de qualidade para todos. De 5 a 11 de abril, será realizada em todo o país a Semana de Luta da Saúde. Serão uma série de atividades virtuais e presenciais que giram em torno da defesa da vacina para todos, exclusivamente no SUS, em defesa de mais recursos para a saúde pública brasileira, que neste ano de 2021 conta com menos recursos em relação ao ano passado, em defesa do retorno do auxílio emergencial de R$ 600,00, para que possam ser adotadas medidas mais duras de isolamento social para conter a disseminação do vírus, em defesa do Fora Bolsonaro, para a gente conseguir vencer essa pandemia. Serão realizados em todo o país atos simbólicos em lugares públicos, sem aglomeração, com poucas pessoas, com auxílio de cruzes, de jalecos, de faixas, de cartazes, de autodoses, de carros de som. Por isso, é importante que quem fizer atos como esse, registre por meio de fotos e vídeos, divulgue nas redes sociais e fortaleça essa luta em defesa do SUS e em defesa da vida. A situação é gravíssima. O Brasil hoje é responsável por um terço do total de mortes diárias pelo coronavírus. E, apesar disso, estamos na 18ª posição em vacinação no mundo. Com o aumento da fome e da desigualdade social no país, a procura por atendimento na assistência social está alta. Por estarem na linha de frente, trabalhadores do setor estão reivindicando prioridade na vacinação. Vamos saber mais com Afonso Bezerra. Nacional. O SUS é o modelo de gestão adotado no Brasil para gerenciar as ações da assistência social, somando mais de 300 mil trabalhadores e trabalhadoras. Com a desigualdade social ampliada pela pandemia, os serviços da assistência foram cada vez mais acionados e não paralisaram as atividades. Por isso, este grupo de trabalhadores tem reivindicado a inclusão no Plano Nacional de Imunização, como forma de democratizar o acesso à vacina. É o que defende Elaine Pelaez, assistente social integrante do Conselho Federal de Serviço Social. A gente precisa falar em algo que amplia para esse grupo e, progressivamente, a gente espera ampliar para outros. Então, a gente precisa falar de um crescente de ações, de mobilizações, para ampliar o acesso à vacina contra a Covid-19. É por meio dos SUAS que são garantidas políticas de proteção a crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência, idosos e benefícios eventuais, como auxílio funeral e cestas básicas. Serviços que são fundamentais durante a pandemia. O projeto de lei que inclui os trabalhadores do SUAS no grupo prioritário foi aprovado na Câmara e segue para a votação no Senado. A expectativa de Elia Souza Oliveira, presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o Congemas, é de que os parlamentares reconheçam a essencialidade dos SUAS. A essencialidade e a prioridade está para dar segurança para essas equipes continuarem e ampliar a proteção social que estão ofertando. E, ao mesmo tempo, entender que esse circuito da proteção social, nesse momento, é fundamental e essencial. Outras categorias também reivindicam a inclusão na primeira fase do grupo prioritário. Há exemplos dos trabalhadores da educação, pressionados para a retomada das atividades presenciais. A demanda ocorre dada a escassez do imunizante no país, cuja compra foi retardada pelo governo federal. Na última semana, o Senado Federal aprovou a prorrogação da Lei Aldir Blanc de socorro ao setor cultural durante a pandemia. A proposta a ser votada pela Câmara pode permitir que recursos destinados à lei e que estão parados possam ser empregados este ano. Os valores empenhados no ano passado proporcionaram a sobrevivência no setor com a viabilização de diversos projetos culturais. Muitos já passaram aqui pelo programa. Uma dessas iniciativas é a Mostra Negritude Infinita, que difunde obras de pessoas negras e reforça o reconhecimento dessa produção no setor audiovisual. Os detalhes estão na reportagem de Nayata One. Trilhos do Brasil Ainda na última semana de março, aconteceu a terceira Mostra Negritude Infinita, que exibiu 34 filmes de realizadores, produtores e atores negros de todo o país. E a produção exibida no festival continua disponível. Alisson Severino é coordenador de produção do projeto. Ele nos conta sobre a importância de iniciativas como esta que trazem o protagonismo dessa população. O protagonismo negro na cultura é fundamental. É uma peça central. Primeiro porque a gente vive num país que nega a negritude, que é ignora. Então a gente precisa mostrá-la. A Mostra, enquanto circulação de produções negras brasileiras, é um movimento que bate diretamente nisso. Pautar o protagonismo negro é caminhar para deixar as coisas mais equilibradas. Para conferir as produções da Mostra, é só acessar o Instagram arroba negritude infinita e acessar o link que está na descrição. Em Santa Catarina, artistas e produtores estão trabalhando na realização do documentário Juventudes Negras Periféricas, que mostra os dilemas sobre as dificuldades de ser um jovem negro na universidade. Cícero Santiago, professor e autor do projeto, nos conta sobre os objetivos do documentário. Refletindo, portanto, no documentário as formas como percebiam a expressão do racismo por dentro dos sistemas educacionais, mas também indicando as suas estratégias de solidariedade e resistência a esse racismo. A equipe está trabalhando na pré-produção do documentário, que ainda não tem uma data prevista de exibição por conta da pandemia. Mas você já pode acompanhar todo esse processo de construção na página do Instagram Juventudes Negras Periféricas. E vamos continuar falando de cinema. A sétima arte é uma importante linguagem para sensibilizar e denunciar injustiças e desigualdades. Na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversa com o crítico de cinema e psicólogo Luiz Zanin sobre a obra do cineasta Miguel Litim, que produziu filmes na clandestinidade durante a ditadura chilena. Zanin fala ainda sobre as dificuldades enfrentadas pela cadeia produtiva do cinema durante a pandemia. Vamos acompanhar. Hoje entrevistamos o crítico de cinema Luiz Zanin Oricchio. Ele também é autor de diversos livros sobre cultura, sobre futebol e é colunista de cultura do jornal Estado de São Paulo. Luiz, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista central. Prazer é meu de falar com vocês. Nessa quinta tem início o festival O Cinema Latino-Americano de Miguel Litim, que será exibido online gratuitamente pelo SP Cineplay. Luiz, eu gostaria de lhe perguntar, aproveitando seu conhecimento, quem é Miguel Litim e por que assistir seus filmes nesse atual contexto político? Bom, Miguel Litim é um dos principais cineastas latino-americanos, ele é chileno, ele tem obras fundamentais e ele é um cara que tem uma história de vida absolutamente incrível. Ele é um cara que foi exilado, se exilou na época da ditadura Pinochet e ele, muitos anos depois, ainda na vigência da ditadura, ele conseguiu se introduzir clandestinamente no Chile e filmar um documentário chamado Actas de Chile, que foi filmado inteiramente clandestino para mostrar as reais condições do povo sobre a ditadura Pinochet. Então, o homem, que é um homem, além de ser um grande artista, é um homem de ação também. E essa aventura dele acabou sendo registrada em livro por ninguém menos que o prêmio Nobel colombiano Gabriel Garcia Marques, que escreveu um livro chamado A Aventura de Miguel Litim, clandestino no Chile, contando essa passagem na vida do cineasta. E, no festival, o que a gente vai esperar de Miguel Litim, isso que você falou, vai estar disponível? Vai estar disponível. Esse é um dos filmes e ele tem vários outros filmes bastante interessantes. Tem um filme dele, O Chacal de Nau é o Touro, é o nome de uma localidade chilena em que aconteceu um crime pavoroso que comoveu a opinião pública chilena na época, de um homem que tinha problemas mentais e vivia muito precariamente. E, um dia, ele mata uma mulher e os cinco filhos dela. E ele é condenado à morte. E esse filme, eu considero, assim, um dos maiores libelos que o cinema já fez contra a pena de morte. É considerado uma obra-priva da cinematografia latino-americana e mundial. Esse filme também está disponível. Recomendo também um filme dele chamado O Recurso do Método, que é baseado no Alejo Carpetier, no grande escritor cubano Alejo Carpetier, que é um estudo sobre as ditaduras latino-americanas, sobre o autoritarismo e as ditaduras, os déspotas latino-americanos. Como você vê, é um filme de grande atualidade para nós brasileiros. Como você vê a relação do brasileiro com o cinema latino-americano? Nós somos, digamos, nós assistimos cinema latino-americano? Assistimos muito pouco. Por sorte, existem alguns festivais, como, por exemplo, essa moça que está tendo aí, que é de grande utilidade para nós todos. e existem também vários festivais, alguns festivais dedicados ao cinema latino-americano. Tem o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, tem o Festival Cine Ceará, que tem um recorte latino-americano, aliás, ibero-americano. Então, dessa maneira, chegam os filmes latino-americanos e ibero-americanos, porém, chegam em quantidade muito pequena se você comparar com as outras cinematografias. Nós ainda estamos de costas para o nosso continente, de costas para os nossos vizinhos do ponto de vista cultural. Dani, como está a produção cinematográfica brasileira nesse último ano, nesse contexto de pandemia e diante de um governo que declaradamente coloca dificuldades para o acesso ao financiamento? Eu tenho conversado por rede social e com informações que eu tenho através de amigos. Eu tenho muitos anos de cobertura dessa área. O que eu sei é que está muito parada a coisa. Está muito parada porque o órgão que é responsável pela produção e pela regulação do cinema brasileiro, que é a Ancine, está praticamente parada. Ela foi infiltrada por esses caras aí que têm ódio da cultura brasileira e do cinema brasileiro. E com isso, a gente encerra o programa de hoje. Se você quer rever algum desses conteúdos, acesse o nosso Instagram, arroba Programa Central do Brasil. A gente volta amanhã. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL